Vamos começar Outra vez e mexe já Você pega no ar assim As mãos tem que guardar Como um passe de mágica Mexe, mexe aqui Sai, vou pelo seu corpo Não deixe sair Foram, 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 foram Dançando juntos no xeracom Vem, 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 vem Vem com o rosto de mexe, vem Mexe, 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 vem Dois pulinhos adiante Quatro palmas para trás Quatro gritos de gigante Ei, ei, ei Volteira, vamos lá Vamos lá Quem já sabe dançar Vem aqui pra ensinar E com muita alegria Vem dançar e mexe já Um pouco de casquinha Mexe, mexe aqui Toda das chiquititas Dançam pra se divertir Oh, oh, oh Piribim, pirim, 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 pirim Como um louco switch E mexe assim Burum, bum, burum, burum, burum Subi, roubo, feche, mexe, hum, bum, bum Mexe, mexe, hum, bum Dois pulinhos adiante Quatro palmas para trás Com três gritos de gigante Ei, ei, ei Volteira, vamos lá Para a bambam Mexe já Ben, de, bem, bem Mexe bem Viri, viri Macha assim Bora bom Macha bom Buru, bum, 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 bum Mexe, bum, bum Vem, bum, bum Vem, bum